Como o teu corral do cabelo deu sorte pro jogo contra o Paraná, muitos de vocês me aconselharam a passar a zero pra gente ter sorte agora pro jogo contra o Botafogo. E eu, logicamente, não obedeci vocês, né? Porque aí também seria demais. Fala, torcida Vascaína, Felipe Tiru de volta na área porque hoje tem jogo do Vascão, hoje tem clássico estadual pelo brasileiro. Pois é, hoje às 7 horas da noite, com transmissão exclusiva por Pay Per View, o Vasco recebe o Botafogo em São Januário pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E eu, vocês podem me chamar de saudosista, de conservador, mas eu não consigo me conformar com essa mania agora de botar clássico estadual sendo disputado no sábado. Não entra na minha cabeça por que que fazem isso. Pra mim, clássico tem que ser disputado aos domingos, de preferência às 5 horas da tarde, mas eu até entendo que empurrem ali pras 6 horas, quando tá menos quente, pra o pessoal poder voltar da praia. Tudo bem, vai, domingo 6 horas é o máximo que dá, o ideal seria domingo 5 horas. Agora sábado? Sábado não dá pra entender. Mas como esse tá longe de ser o maior problema do Vasco hoje em dia, não vamos nos ater muito a isso. Vamos seguir em frente, porque a preocupação do Vasco hoje é apresentar um futebol consistente, um futebol de qualidade suficiente pra poder fazer frente ao Botafogo. Porque o futebol que a gente apresentou nas últimas partidas, contra o Paraná, mesmo tendo ganhado, e contra o Bahia, foi de muita baixa qualidade. Se a gente jogasse a bola que jogou contra o Paraná e contra o Bahia hoje, eu acho que a gente não consegue vencer o Botafogo. Mas por outro lado, a gente vinha de boas partidas, né? A gente fez uma boa partida contra o Universidade do Chile, a gente fez uma boa partida contra o Flamengo, então temos que analisar também de onde que vem essa discrepância. Por que o Vasco consegue fazer boas atuações, de repente, num dia, e aí dali a 5 dias já tá jogando super mal. O que que tá acontecendo entre uma partida e outra? Será que são os desfalques? Que realmente são muitos, né? Você pega um elenco que já não é muito qualificado que nenhum do Vasco e de repente taca lá 10, 12 desfalques, realmente fica complicado. Se for isso, se for isso é problema, porque os desfalques que atormentaram a gente contra o Bahia, que atormentaram a gente contra o Paraná, muitos deles continuam pra hoje, né? A gente continua sem o Martins Silva, a gente continua sem o Kelvin, sem o Bruno Silva, sem o Rafael Galhardo, sem o Breno, e por aí vai, a lista é grande. Tem jogadores retornando, é verdade, né? A gente tem a volta do Wagner hoje, tem a volta do De Sábato, são reforços importantes, mas temos desfalques novos também, né? O Henrique tomou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão no jogo de hoje, e o Erley quebrou o braço, né? A prova aí, a gente fica falando, no último pós-jogo, da preparação física do Vasco, lá no grupo do Conselho Deliberativo, dos apoiadores do canal no WhatsApp, a gente teve uma discussão calorosa sobre essa questão da preparação física dos jogadores, né? Se o Capres, antes da coleção evangelista, era melhor do que hoje, o quanto era bom antes, o quanto tá ruim hoje, mas tem certas coisas que escapam até dessa alçada. Essa contusão do Erley, por exemplo, quebrando o braço aí, não tem nada a ver com preparação física, com departamento médico, uma fatalidade de jogo a qual todo mundo tá sujeito, e aí, o pessoal não gosta quando eu falo, mas pô, não dá pra achar que é também uma maldição aí do Campelo, um karma que a gente carrega, que além de todos os problemas que a gente já tem, por culpa nossa, né? Incompetência e má administração, ainda tem mais essa dosezinha de azar pra deixar tudo ainda mais complicado. Enfim, a gente tem essa série de desfalques aí pro jogo de hoje, vamos ver se mais uma vez o Vasco vai fazer uma partida muito abaixo do que já apresentou nos melhores momentos da temporada, pra então começar a formular que talvez realmente os desfalques estejam sendo sentidos, né? Tejam suas asências sendo sentidas. Mas vamos fazer isso então dando a provável escalação do Vasco pra hoje. Vamos fazer aquele nos últimos preeleções aí e dar a escalação e ao mesmo tempo ir comentando cada jogador. Então no gol, a gente volta com o Fernando Miguel, uma vez que o Martins Silva tá lá se preparando pra Copa do Mundo. Eu não tenho uma opinião muito conclusiva sobre ele ainda, porque eu acho que ele foi pouco testado nos jogos contra o Paraná, e contra o Bahia, né? Enquanto o Bahia, a gente tomou três gols, mas em nenhum ele teve muita culpa, né? A bola tava ali na cara dele, foi um lance ali ele cara a cara com o adversário, não tinha muito o que ele pudesse fazer e fora esses lances, não foi muito testado. Pelo pouco que foi, já são 180 minutos aí de Fernando Miguel com a camisa do Vasco, pareceu um goleiro seguro. Pareceu realmente até agora a impressão é boa. Se fosse um goleiro ruim, às vezes até sem ser muito testado, já entregava, né? Então, a impressão é boa, vamos torcer pra que ela se confirme hoje e a gente realmente possa ficar tranquilo, pelo menos nessa posição aí, pelo menos enquanto tá goleiro, a gente possa ficar tranquilo. Na lateral direita, continuamos com o Luiz Gustavo jogando improvisado ali, uma vez que o Rafael Galhardo ainda não se recuperou da sua contusão. Eu gostei da participação dele contra o Paraná, apesar dele ter dado aquela vacilada lá no final do jogo, quase entregando o gol para o Paraná, eu gostei de maneira geral do desempenho dele, fica quase como um zagueiro ali pela direita mesmo, mais preso à marcação. O ideal seria que ele apoiasse um pouco mais? Com certeza seria, mas hoje em dia, na situação que o Vasco tá, se o cara consegue cumprir uma função direitinho, a gente já tem que agradecer e eu acho que ele tá segurando as pontas ali na marcação. Então, sei lá, se ele se esforçar um pouco mais, se ele continuar se mostrando seguro por ali, quem sabe, pode até barrar o Rafael Galhardo mesmo com ele se recuperando, né? Vai lutar por isso, parece um cara assim, brigador, esforçado, com certeza ele vai brigar por isso. Na zaga, nós temos muitos problemas, né? A dupla considerada titular pelo Zé Ricardo tá machucada, o Breno ainda não se recuperou da condição do joelho, o Erle, que nem eu falei pra vocês, quebrou o braço, só volta daqui a três meses. Então a gente vai com o Ricardo Graça, que vem fazendo boas atuações aí, né? O garoto tá começando ainda, eu acho que a gente não pode botar muita expectativa em cima dele. Que nem eu comentei no vídeo que eu fiz sobre a base, se vocês não assistiram, assistam aí, jogador da base, jogador novo, costuma oscilar, então não vamos achar que a solução na zaga passa por ele, que ele vai ser o ponto de confiança da zaga, não. É natural que ele oscile, que ele faça umas partidas boas, outras ruins, mas vem se comportando bem até agora, né? Tem feito atuações onde na maioria das vezes vai bem, e vamos esperar que ele repita uma atuação desse nível hoje. Do lado dele, né? O seu companheiro de zaga vai ser o Erasmo, pra mim, o pior zagueiro que temos aí no elenco, até o Paulão eu prefiro ao Erasmo, não vem fazendo boas atuações no Vasco, tava encostado lá no Atlético Mineiro, eu sei que ele é zagueiro da seleção, do Equador, eu sei que ele já fez boas temporadas pelo Grêmio, principalmente, o pessoal sempre lembra, pode até ser, mas nesse caso, tá numa má fase, vamos torcer pra ele se recuperar, vamos torcer pra ele fazer uma partida boa hoje, sem falhas, eu acho que o mais importante hoje da nossa zaga é não falhar, erros básicos, né? Marcação no alto, em escanteio, furar a bola, errar o bote, essas coisas que o zagueiro aqui do Vasco não pode fazer, vamos torcer pra pelo menos isso, a gente não ver o Erasmo fazendo hoje. Na lateral esquerda, Henrique tá suspenso, Ramon ainda não tá com a sua forma física 100%, né? Não dá pra começar a partida jogando, então a gente vai de Fabrício de novo, esse me preocupa mais. Não lembro de uma partida que ele tenha feito uma atuação convincente, sempre vacila demais, mosca muito ali na marcação, contra o Bahia, por exemplo, os baianos abriram o placar com o atacante dos caras dando um corte desconcertante no Fabrício ali pela esquerda, então, meu medo principal é esse aí, vamos ver como é que o Zé Ricardo vai fazer pra conseguir segurar as pontas ali com o Fabrício, pelo menos no primeiro tempo, aí no começo do segundo tempo, quando, se tudo der certo, ninguém sair machucado, não tiver que fazer nenhuma substituição emergencial, espero que ele consiga botar o Ramon no lugar dele ali, até pra ir readecuando o Ramon, e também porque vai melhorar muito o nível da nossa lateral esquerda, né? No meio campo, nós temos a volta do De Sábato como nosso primeiro volante, eu já comentei essa aqui outras vezes, é absoluto na posição, pelo menos enquanto não vierem aí outros volantes, né? Vamos ver, segunda-feira o Raul vai ser apresentado, vai começar a treinar com a equipe, vamos ver aí se ele corresponde à expectativa que estão pondo em cima dele e vira, no mínimo, uma sombra pro De Sábato aí. Enquanto ele não estreia, enquanto a gente não tira a teima aí do potencial do garoto, De Sábato reina absoluto ali, como primeiro volante, como segundo volante, fica a discussão agora de quem vai jogar. Na provável escalação que saiu aí pela internet, disseram que o Wellington deve ser o titular ao lado de Sábato, eu, sinceramente, não posso acreditar que o Zé Ricardo esteja pensando nisso, voltar com o Wellington agora, ainda mais no jogo em São Januário, é pedir pra torcida implicar com o time desde antes da bola rolar, então pra mim seria um equívoco muito grande, eu vou confiar que ele vai escalar o Andrei ali pra fazer dupla com o De Sábato, o Andrei fez uma boa partida na quarta-feira, não só pelo lançamento pro Pikachu, mas na distribuição do jogo mesmo, é um volante que aparece mais com a bola dos pés, com o Vasco atacando, do que marcando, é verdade, ele marcando o poder de marcação dele, não é lá aquelas coisas, mas o do Wellington também não é, do Wellington também não é, e ofensivamente, o Andrei parece bem melhor capacitado do que o Wellington, fora a questão da implicância da torcida que sempre atrapalha e a implicância da torcida com o Wellington já tá lá em níveis máximos, então eu quero confiar que o bom senso vai prevalecer aqui e que o Zé Ricardo vai escalar o Andrei pra essa posição aí. Temos também uma volta muito importante pro time hoje que é o Wagner jogando ali na articulação da equipe, o Wagner pra ser esse meia de ligação que distribui a bola no comando ofensivo, faltou isso no jogo contra o Paraná, a gente tinha um monte de atacante, um monte de defensor e faltava alguém pra fazer a Meiu, acabou sobrando ali pro Andrei e pro Bruno Consendê justamente e não é bom que seja assim, né? É bom que o volante também tenha essa qualidade pra sair pro jogo, pra distribuir, mas ele não pode ser o principal articulador da equipe. Tem que ter um meia ali mais carimbado pra isso, né? Com mais qualidade pra fazer isso. Eu acho que esse meia pode ser o Wagner, vem jogando grandes partidas, tomara que faça mais uma grande partida hoje, até porque com ele distribuindo o jogo ali no meio, o Pikachu pode ficar livre pra jogar pelas pontas, onde ele rende melhor. Seja jogando pela direita, seja jogando pela esquerda, eu acho que ele tem que ocupar essa faixa do campo aí, né? Caindo pelos lados, mais na frente, mais recebendo a bola e não lançando. A tendência é ele jogar pela direita, onde ele realmente foi melhor esse ano. Quando ele caiu pela esquerda, não fez grandes atuações em 2018 ainda, mas eu acho que ele pode render por ali. Em 2017, ele fez jogos interessantes atuando pela ponta esquerda. Qual a diferença? Quando joga pela ponta esquerda, ele tem que jogar mais cortando pra dentro, afunila o jogo e no que afunila o jogo, a bola cai no pé bom dele e isso permite que ele tenha uma finalização melhor. Jogando pela direita, ele abre mais o jogo, pode funcionar mais como um ala mesmo, cruzando as bolas pra dentro da área. Então, ele pode flutuar pelas duas posições também, né? Até porque quem vai jogar pelo outro lado é o Riascos, que também não tem uma posição fixa, uma posição de preferência. Ele pode jogar tanto caindo pela esquerda quanto caindo pela direita, que vai ser ruim dos dois lados, né? Essa que é a verdade. Quanto o Paraná, que é uma equipe tecnicamente inferior ao Botafogo, por mais que o Botafogo não seja lá essas coisas, ele até conseguiu se destacar um pouco mais porque, que nem eu falo sempre aqui, quando o adversário é fraco tecnicamente, tão fraco tecnicamente quanto o Riascos, aí o Riascos consegue se destacar porque na velocidade, na garra, na vontade, realmente é difícil de superar o colombiano. Mas se até assim ele acabou se enrolando, né? Até contra um adversário fraco tecnicamente como o Paraná. Ele acabou se enrolando que dirá contra um adversário mais forte. Apesar disso, vamos torcer para volta e meia, até os melhores zagueiros caem naquele drible de corpo do Riascos, eu não sei como, né? Ele corre e de repente ele dá aquela virada assim, aquela quebrada, super telegrafada, mas os zagueiros volta e meia caem. Ele é um cara também que volta e meia tenta umas jogadas de craque, apesar dele não ser, umas bicicletas, uns chutes lá do meio campo. E quase sempre não dá certo, mas às vezes dá, né? Então vamos torcer para hoje ser um dos dias em que essas jogadas loucas do Riascos dão certo e ele possa ajudar a equipe aí. Finalmente, completando a escalação, Andrés Rios vai jogar no comando do ataque. O Andrés Rios que nesse sentido é até um oposto do Riascos, né? O Riascos é aquele cara ruim que acha que é craque, tenta umas jogadas meio loucas às vezes e quase nunca dá certo. O Andrés Rios talvez seja até mais técnico do que o Riascos, mas é um cara que tem muito mais noção das suas limitações e prefere jogar mais o básico ali, né? Não tenta jogar as mirabolantes, faz mais o feijão com arroz ali, tenta distribuir o jogo, faz o pivô, raramente arrisca uma jogada mais elaborada, o que vem se revelando na temporada aí uma estratégia mais sensata. Vamos torcer para ele ter uma bela atuação hoje, o Andrés Rios também vencendo os destaques do time nessa temporada. Bom, e com um elenco desse aí dá para esperar uma vitória do Vasco hoje? Eu como vascaíno sempre vou esperar uma vitória do Vasco, né? Tá bom que o Botafogo não é mais aquele freguês de antigamente, quem for aí contemporâneo meu vai lembrar do Botafogo lá da década de 90, iniciozinho dos anos 2000, que era um baita freguês do Vasco, era um baita freguês, era certeza de vitória jogar contra o Botafogo. Sabe essa freguesia que tem entre o Vasco e o Fluminense agora? Então, com o Botafogo era pior ainda, ou melhor ainda, né? A vitória contra os caras era certa, isso acabou mudando ao longo dos tempos, hoje em dia o Fluminense é até mais freguês do que o Botafogo, mas vamos torcer para hoje essa freguesia voltar, até porque vamos jogar em São Januário, isso é um diferencial nos clássicos cariocas, os nossos rivais da cidade não estão acostumados a jogar em São Januário, nesse ponto, realmente, é uma vantagem para o Vasco, porque quando a gente for jogar o retorno lá no Engenhão, o Vasco já jogou várias vezes no Engenhão, está acostumado a jogar lá, por mais que tenha a questão da torcida, a gente conhece o estádio, o Botafogo está muito menos acostumado a jogar em São Januário, ainda mais clássico, então, costuma fazer a diferença, o Vasco leva uma vantagem, especialmente, se o estádio estiver cheio, se a torcida estiver ali, fazendo de São Januário um caldeirão, não sei se vai ser o caso hoje, tomara que seja. Enfim, se eu for dar uma aposta aqui, apesar de, nessa temporada, o placar mais comum dos dois times tenha sido até o 3x2, eu vou apostar no empate, eu vou apostar no empate, porque clássico carioca no Campeonato Brasileiro, a chance de terminar empatado é muito grande, essa é a impressão que eu tenho, pelo menos, não só do Vasco, até mesmo os outros clubes jogando entre si, normalmente, termina o empate, então, eu vou apostar que hoje termina o empate também, vou botar Vasco 2, Botafogo 2, pelo lado do Vasco, o Pikachu vai fazer mais um para se consolidar como artilheiro da equipe, e o outro vai ser feito pelo Wagner, vamos botar o Wagner fazendo o outro gol do Vasco aí, um empate hoje não seria o resultado ideal, vamos torcer para me dar mal aqui e o Vasco vencer, porque seria importante vencer esses jogos em casa, mas um empate no clássico também não é de todo ruim, vai, também não é de todo ruim, o problema mesmo é perder, não pode perder, aí seria um resultado bem ruim para o Vasco hoje, mas enfim, diga nos comentários a opinião de vocês sobre o clássico de hoje, qual que você acha que vai ser o resultado, né, muita gente vai perguntar com certeza sobre essas negociações que estão rolando aí, Evanderinho do Atlético Mineiro, jogador do Universidade de Chile vindo para o Vasco, vamos comentar ao longo da semana aí essas contratações conforme elas forem fechando, então até por conta disso é importante que vocês se inscrevam no canal, assinem o sininho de notificações para ficar ligado quando saírem vídeos novos aqui no canal sobre o assunto, e também não se esqueçam de voltar mais tarde, porque se tudo é certo e nada é errado, depois do jogo tem outro vídeo aqui no sobre o Vasco comentando o resultado, beleza? Tá combinado? Então tá combinado, a gente vai se falando. o Vasco! Márcio! 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 Márcio!